Eu chamei a novinha pra dançar Piseiramento, paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar Piseiramento, paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá Bunda pra cá, eu disse pra pra pra, pra pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu disse pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá Eu disse pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Pronto, preparado e querendo, viu? Chama! Ai vida! Ai vida! Nação pituzeira no piseiro com nós Caraca, eu chamei a novinha pra dançar Piseiramento, paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento Novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar Piseiramento, paredão que o povo tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra pra, pra pra pra, bunda pra lá Eu disse pra pra pra, pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Leveza que desce bem meu filho é Skol Alô, Major! Alô, Major! Alô, Major Esportes! Chama! Chama! Ai! Eita, menino! Essa aí agora é... Tá bom! É mais uma que tá no repertório novo no safadão Segura aí, Deagri Santo! Chama, meu filho! E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vão ter cair no desmandeiro Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vão ter cair no desmandeiro Aumento o som que hoje a farra é sem limite Tem virante de uísque Nós bota pra gerar O paredão não tá O paredão não tá O paredão não tá O paredão é só em cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou desmatelar Vai! Chama! É pra bater, meu filho! Aumento o som no paredão Para mais um chute do cavalo O alagoano estourado Aumento o som no desmandeiro Aumento o som no desmandeiro Aumento o som no desmandeiro Vão ter cair no desmandeiro Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vão ter cair no desmandeiro Aumento o som que hoje a farra é sem limite Tem virante de uísque Nós bota é pra gerar O paredão não tá O morena só em cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou desmandeiro Vai! Vento forte Fuge do cavaco O alagoano estourado Vai lá mais uma pra bater Pra bater Eu disse que esse vento forte Me arrastou pra algum motivo Que bunda gigante Acho que ela mexeu comigo Esse vento forte Me arrastou pra algum motivo Que bunda gigante Acho que ela mexeu comigo Olha, faz eu de pula, pula E senta até acabar o fogo Quica com força Por cima do meu garoto Quica com força Por cima do meu garoto Olha, faz eu de pula, pula E senta até acabar o fogo Quica com força Por cima do meu garoto Quica com força Por cima do meu garoto Olha, faz eu de pula, pula E senta até acabar o fogo Fica com força Quica com força E senta até acabar o fogo Quica com força Por cima do meu rato Ela tá solteira, não tá carente De revoada, ela entende No bailão, joga o bumbum Coração de gelo, mas é que de carinha de bebe Indecente, não se apaixona por homem nenhum Olha a metade dela, muito gostosa E ela, eu vou até você com a macu Olha a metade dela, muito gostosa E ela, eu vou até você com a macu Ela tá solteira, não tá carente De revoada, não vim, entende No bailão, joga o bumbum Coração de gelo, mas é que de carinha de bebe Indecente, não se apaixona por homem nenhum E olha a sentadinha dela, muito gostosinha E ela, eu vou até bater palma E olha a sentadinha dela, muito gostosinha E ela, eu vou até bater palma Bárraba te compositions, a s carbonica E ela, eu vou até você com a macu E ela, eu vou até você com a macu Nação Filuseira, tem que ter pra mim, tem que ter pra tu Alô, prisioneiro, chegô Levando o mundo até você É prisioneiro Puxo do cavaco, o Alagoano estoura Onde eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Vai começar o showzinho de stories, meu filho Joga a mão pra cima e diz Vai, safadão Eita, piseiro, bem xiri Eu disse, vai começar o showzinho de stories Bota teu celular pra carregar Toma um remédio pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo roda Pra mim ele gira, pra tu soca a porta Ai, foi nada melhor com o tempo Hoje tá bebendo do próprio remédio Liga pro psiquiatra Que hoje tu vai doida Vivendo curtir, vivendo beijar Melhor tu me bloquear Eu disse, ha, 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 ha Melhor tu me bloquear Ha, 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 ha Hoje tu vai doida Eu disse, vai começar o showzinho de stories Bota teu celular pra carregar Toma um remédio pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo roda Pra mim ele gira, pra tu soca a porta Ai, foi nada melhor como o tempo Para que tu tá bebendo do próprio remédio Liga pro psiquiatra Que hoje tu vai doida Que hoje tu vai doida Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Eu disse, liga pro psiquiatra Que hoje tu vai doida Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Eu disse, ha, 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 ha Hoje tu vai doida Hoje tu vai doida Puxa no capaco O alagoano estourado Também é mais um do nosso repertório Olha que eu sou assim Eu nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Olha que eu não quero ouro e prata Ou mais o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas dois sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas dois sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Você é pro meu amigo Major esporte A líder aposta É o zonarelo Major Simplifique Simplifique Meio meio Partido de sal misses